Cansei de viver vendado, cortei cada corda amarrada em mim. Eu sou um fantoche tentando fugir daquela ilusão de que só tem redenção quem engole a fé e esquece a razão. De novo aqui, mentindo pra viver, vivendo pra mentir, sobriedade talvez o bem maior, mas é tão raro conseguir. Às vezes eu não sei se eu aprendo pra sofrer ou se eu sofro sem saber. E sempre questiono, prefiro ter razão ou eu prefiro ser feliz? Caminhamos com nossos cabrestos e só assim pra ser feliz, mas sem saber muito bem ao certo. Caminhamos com nossos cabrestos, enxergando só coisas ruins e acreditando em histórias com mais um final feliz. Caminhamos com nossos cabrestos e só assim pra ser feliz, mas sem saber ao certo.